Carro V10 agora aqui na Dona Francisca porque eu estou na Presença Automóveis, Presença Automóveis que resolveu fechar o ano de 2018 com as melhores ofertas, com precinhos pequenininhos para todo mundo trocar de carro, bom dia Jean! Bom dia Fábio, isso mesmo, carro de procedência você já sabe que aqui na Presença Automóveis estamos com super promoções, carros abaixo da tabela FIP, carros bons, não antes de trocar de carro, venha conferir, ao menos venha olhar os nossos carros, dá uma olhadinha na qualidade do produto. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Presença Automóveis, este Toyota Corolla XEI é um 2.0, o ano dele é 2011, este é câmbio automático bancos em couro, ar digital, de R$ 47,900 por R$ 44,900, R$ 44,900! Agora, olha só este Cinturin C3, este é um tendência, motor 1.5, o ano é 2014, com apenas 44 mil quilômetros rodados, de R$ 34,900 por R$ 32,900, R$ 32,900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora e entra em contato agora com a equipe de vendas da Presença Automóveis, mais uma super oferta, Prisma Joy, este é um ponto zero, ele é completo, R$ 2017, com apenas 23 mil quilômetros rodados, único dono por R$ 39,900, R$ 39,900. Agora, olha só esta grana livina, 7 lugares, R$ 2013, bancos em couro, ar digital por R$ 36,900, R$ 36,900, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, é Presença Automóveis, na Toda Francisca, vendendo carros com precinhos pequenininhos, para que você feche o ano com um novo carro na sua garagem. Agora, para fechar as ofertas da Presença Automóveis, nós preparamos para você este Renault Megane 1.6, ele é completo, R$ 2010, bancos em couro, 4 pneus novos, precinho pequenininho de R$ 25,900, apenas R$ 25,900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora e amanhã logo cedo, vem para cá, vem para a Presença Automóveis, que tem ofertas incríveis, esperando por você! Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora e amanhã logo cedo, vem para cá, 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 vem para cá!